Balaiu, 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 balaiu Onde se encontra a palavra tão doce, tão mais rural Do que no falar dos matos que se balançam quando vem Tu vai, vem e vai, o falar dos matos me faz bem Tudo que reluz é ouro em pó, real, rural Tão real quanto é a chuva com suas formas de cristal Rural, rural, rural Sol ou chuva, formas do metal Canto da passarinhada Na matina rural Tudo reina em harmonia, calma Na poesia vegetal Normal, sinal, rural E a mãe natureza passa bem Obrigado E aí, seu Teixeira, ou de casa Tá bom, Chico? Eu tô bom, isso é Então vou fazer uma pergunta que eu já sei a resposta Mas vou fazer porque as pessoas não sabem Qual é o som que você mais gosta de ouvir? É o som da viola, Renatão Não tem jeito Não tem jeito Mas viola também com sanfona fica muito bom Com rabeca Com violão Com guitarra É, fica muito bom E os nossos convidados de hoje? Rapaz, hoje o balai tá bom É, tá bom Tem um violeiro muito bom Um violeiro carioca, Renatão E a ser cheia de aque Parabéns E temos também uma grande cantora Uma compositora Uma artista que tá chegando com tudo Uma beleza de... Uma voz poderosa Poderosa E vem de um estado bom Bom demais lá de Maranhão É a Flávia Bittencourt Esse é o balai Eita, programa que eu gosto Bem-vindos Que alegria receber vocês aqui Yassir Shediak Flávia Bittencourt Bem-vindos ao nosso balaio É Yassir? Bom, é uma longa história Não fui eu que decidiu meu nome Meu pai me deu meu nome Meus pais me deram nome Mas os jornais, a mídia Sempre falaram Yassir, né? Os jornalistas Aí eu falei Ah, se é assim que eles escolhem Eu deixo assim também Mas qual é a origem? É libanense E Flávia é o quê? Flávia Bittencourt Eu sou maranhense Maranhense já é um estado diferenciado Os telhados de São Luís São enormes A mistura de sangue indígena Bem presente Você mora lá Atualmente Fica lá Em São Paulo Eu moro lá Desde que a minha filha nasceu Mas eu morei muito tempo aqui Vim para cá aos 20 anos Você também participa Em Recife também você atua Ah, sim Recife Fortaleza É um centro É um lado cultural do Brasil Muito interessante Principalmente musical, né? Sim, sim As raízes muito fortes, né? Você tem origens familiares com a música? Ou ela aconteceu? Meu avô era escritor Mas eu não o conheci Ele faleceu quando meu pai Tinha 5 anos de idade Fugêncio Pinto Mas deixou um legado Muitos livros E fundador do Instituto Histórico Geográfico Lá no Maranhão Então tem esse legado Mas eu fui por conta própria Tive a oportunidade de estudar Numa escola que tinha música E o professor de música da escola Foi quem me inscreveu Na escola de música do estado Então foi algo muito Genuíno meu mesmo De procurar Foi aí que começou tudo Aí que começou É, e teve uma história também De um piano Que meu pai foi numa loja Comprar uma boneca E eu me desgrudei daquele piano E ele louco para eu escolher a boneca Porque ele não estava preparado Para comprar um piano Mesmo de brinquedo Era bem mais caro Do que ele se programou Mas eu sei que o vendedor Acabou conversando Aquele papo e tal E levaram o piano E eu lembro desse piano Até a adolescência Ele já pequenininho para mim E eu assim Tirando lá As harmonias As melodias Então foi Meu primeiro contato mesmo Com a música Foi esse piano de brinquedo Sabia já mostrou seu canto Enfrentou o cantor do pai da Pindola É, pois chegou a prenda do Rosário Beirada nunca viu tanto brilho e clarim Beirada nunca brilho e clarim É, pois chegou o batalhão da mata Enfrentou o batalhão da Pindola Enfrentou o contrário do cordão É, pois chegou o batalhão da Pindola E o batalhão da Pindola Também chora Também sente dor E o batalhão da Pindola Também sente dor Sabiá, já mostrou seu canto Enfrentou o cantor Dubai da Pindoba Depois chegou o brindado rosário Beirada nunca viu tanto brilho e clarinho Chegatou, levantou maioba Chão tremeu, quem fez foi maratã Salve o batalhão de ouro E o boi chegou o batalhão da mata Enfrentou o contrário do cordão E o boi Sete em França, Pereira, viu? Esse boi tão pequeno chega Madre deus de São Pedro fez Esse boi chorar Levanta a boi e vai Que é pro homem ver Que boi também chora Também sente dor E o boi também chora Também sente dor E o boi também chora Deu banho e vai Deu banho e vai E você é um músico raro, porque é um dos poucos violeiros cariocas que eu conheço. Violeiro carioca, cara. Cara, eu conheço um monte, hein? Eu conheço um monte. Conta para nós. E eu conheço a viola do Rio de Janeiro. Bom, a minha influência de viola é mineira. Mas, como eu sou um cara do Rio de Janeiro, a zona sul do Rio e tal, eu acabei um dia caindo também nessa pesquisa e busca dessas violas cariocas, digamos assim. E encontrei coisas incríveis. Por exemplo, Mano Décio da Viola, sambista. Eu tenho todos os LPs dele. A viola tem muito a ver com o samba. Ela é a mãe do samba. Eu fiz um show uma vez, uma turnê, com o Xangô da Mangueira. E o Xangô, ele queria, nessa turnê, colocar a regimentação de quando ele era criança. Então, ele colocou viola, violão, cavaco, percussões e acordeon. E a gente tocou aquelas músicas todas. Quando eu vim de Minas, trouxe ouro em pó. Quando eu vim... Aquelas coisas dele. Eu descobri no Rio grupos de ciganos que tocavam viola. E era uma viola flamenca. Era incrível, com afinação aberta de viola. Eu tentei a fita deles na época. Eu não conseguia. Eles não me deixaram pegar uma cópia daquela fita. E as músicas eram cantadas em dialeto. Era interessantíssimo. As folias de reis do Rio de Janeiro, Morro da Mangueira, tem folia de reis até hoje. Ou seja, o Rio de Janeiro não é o túmulo da música caipira. Não. Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar A morte, o destino tudo A morte, o destino tudo Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada já fui boi Mas um dia me montei Não por um motivo meu Ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade Do dono de uma boiada Curjo o vaqueiro morreu Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Boiadeiro muito tempo Mas um firme braço forte Muito gado e muita gente Pela vida segurei Seguia como num sonho O boiadeiro era o rei Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo Nos sonhos que eu fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Então não pude ser Valente lugar perente De o dono do gado e gente Porque o gado a gente marca Tangifera, engorda e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra me enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado E vou cantar no outro lugar Na boiada eu já fui dois Mas um dia me voltei Não pudei nem por ninguém Ou de quem comigo houvesse Quem quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Aquele mais forte que eu Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E já que um dia voltei Agora eu sou cavaleiro Faço o crime e braço forte Do reino que não tem rei Lá 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 Você começa a compor em que momento da sua vida? Eu comecei a compor na escola. Tinha uma gincana, era marista. E aí todo ano tinha que compor uma música. No ano que eu compus a primeira canção, meu colega não quis, tinha chateado alguma coisa. O Bruno Batista, que inclusive também é um super compositor maravilhoso. E foi aí que o professor falou, agora é a sua vez. Eu falei, não, mas eu não sei. Aquela coisa de criança. Eu sei que acabou fluindo. E foi ali a primeira composição. Depois disso, só no primeiro álbum. Porque sempre foi algo muito introspectivo. Uma maneira de escrever, de explorar os sentimentos. Adolescentes, aquela coisa. Mas foi um processo mais demorado do que o palco. Como intérprete, sempre tive uma segurança maior nesse sentido. E hoje você escolheu a música que, só de pensar aqui, me arrepio. Que é o Lamento Sertanejo. O que essa canção significa para você? O Lamento Sertanejo, do Dominguinhos e o Gil. É um grande clássico da nossa música. Mas esse álbum foi muito importante para mim, como pessoa. Minha carreira também, claro. Mas o Dominguinhos foi o primeiro artista consagrado que eu conheci logo que eu cheguei em São Paulo. E foi um... E ele, vocês que conheceram também, sabem da generosidade dele. Eu estava em um evento. E quando eu ia fazer a abertura do show dele, ele chegou um pouco antes. Me viu cantando. E perguntou se eu queria cantar com ele no show. Que seria o seguinte. De volta para o Aconchego. E aí foi o meu primeiro contato com ele. A partir de então, trocamos telefone. E a cada ligação que eu fazia, o que ele fazia, era um estímulo para continuar. Sabe? As histórias que ele contava. Ele era engraçado, naturalmente, também. Tinha esse senso de humor, assim, muito dele, né? E era sempre muito bom estar com ele e ouvir essas histórias. Então, esse álbum, ele me remete não só à musicalidade do Dominguinhos, mas tudo isso que eu vivi, né? Por ser de lá Do sertão Lá do cerrado Lá do interior Do mato Da catinga Do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Ficar na cidade Sem viver contrariado Sem viver contrariado Por ser de lá Por ser de lá Na cerca Por isso mesmo Não gosto de cama Mole Não sei comer Sem turismo Eu quase não falo Eu quase nem sei Nem sei Nem sei de nada Sou como reis Desgarrada Nessa multidão Goiada Caminhando Aê Você de lá Lá do sertão Lá do cerrado Lá do interior Lá do interior Lá do interior Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Já que não consigo Eu quase que não consigo Ficar na cidade Sem viver contrariado Val Oh, sei lá Na cerca por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei como é, sei tu mesmo Eu quase não falo Eu quase nem sei, nem sei Nem sei de nada Sou como um peixe desgarrada Nessa multidão boiada Caminhando aê E la, e la, e la, e la, e la, e E la, e la, e la, e la, e la, e la, e E la, 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 e de 10 anos para ver um filme do Mazaropi, e ele não encontrava, é uma saga, muito bonito esse filme. Nessa arte das telas, o que mais você fez? Cara, meu pai é diretor de cinema, meu pai é o Braxa Diak, ele fez Bonitinho, Mais Ordinário, Álbum de Família, Perdoa-me por Me Traíres, A Navalha na Carne, primeira versão, Dois Perdidos na Noite Suja, trabalhou também, foi praticamente o diretor do Meu Pé de Laranja Lima, primeira versão, e muitos outros longas, meu pai teve um acervo de longas gigante. Minha mãe também era do cinema, documentarista, então, como a minha família, meu pai e minha mãe sempre tiveram nessa área do visual, do cinema, eu acabei vivenciando muito mais isso na influência do que a própria música, o Almir Chediak me mostrou muita música, mas o meu pai, eu estava sempre nos estúdios de cinema, estava em todos os estúdios, ia no set de gravação quando podia, cara, eu dormia na casa, meu pai uma vez me deixou lá, uma vez, algumas vezes, meu pai tinha que gravar, gravar não, filmar, e ele me deixava na casa do Nelson Rodrigues, eu dormia lá, a Dona Elza cuidava de mim, amigos de infância meus, o Sacha, o Biba Rodrigues, que são filhos do Jofre Rodrigues, então eu sempre tive essa vivência do cinema. Isso acabou me levando para um curso, estudei direção e roteiro com o Walter Lima Júnior, fiz curso com ele, fiz teatro e acabei fazendo novela, que você conhece a história. A gente quase fez uma junto. Pois é, ia ser legal se a gente tivesse feito junto isso. Uma hora a gente tem que fazer alguma coisa junto, um cinema, alguma coisa, mas a gente tem que fazer alguma coisa, porque é legal isso, somar essas artes, somar arte é legal quando a gente pode. Depois eu acabei sendo apresentador de televisão também, canal rural, Brasil Caminhoneiro, a música Tema é Minha, então eu estou sempre inventando também uma novidade, eu gosto de cavucar essas coisas, sabe? É legal. Não se admire se um dia um beija-flor invadir. A porta da sua casa lhe deram um beijo e parti, fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que não te vejo, ai que saudade doce. E se você se lembrar, escreva uma carta pra mim, bote logo no correio com frases dizendo assim, faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. E se quiser recordar, aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caia no choro. Eu chorando pela estrada, o que que eu posso fazer? Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo é doce. Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo é doce. Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo é doce. E se você se lembrar, escreva uma carta pra mim, bote logo no correio com frases dizendo assim, faz tempo que não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. E se quiser recordar, aquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caia no choro. Eu chorando pela estrada, o que que eu posso fazer? Trabalhar é minha sim, eu gosto mesmo é doce. Pre誰 coto que eu posso fazer? Caminho da estrela guia Noite alta em Luara Cheiro de flores da terra Tua vida é a minha estrada Cavalgo tão sozinho Mas vou tão feliz Porque você me espera Porque você me espera Porque você me espera Ei, ah! Eu sigo como os regatos Que seguem buscando o mar Cantando canções de amor Chorando de tanto amar Cavalgo tão sozinho Mas vou tão feliz Porque você me espera Porque você me espera Porque você me espera Se vejo uma luz ao longe É sinal de uma pousada Mas eu sigo caminhando Tua estrada é a minha estrada Cavalgo tão sozinho Mas vou tão feliz Porque você me espera Porque você me espera Porque você me espera Oh, 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 oh Oh, oh, oh De tanto lhe procurar Não vejo que está tão perto Meu caminho é incerto Estradas encruzilhadas Cavalgo tão sozinho Mas vou tão feliz Porque você me espera Uma coisa que vocês têm em comum É a influência do pop e do rock Conta isso daí, casa aí, legal Bom, eu gosto muito do pop, gosto muito do rock Minha mãe era uma roqueira de audiência Ela ouvia muito rock Meu pai sempre gostou muito também dos rock clássicos Bob Dylan e etc e tal Beatles e tal E eu vim da guitarra Meu primeiro instrumento é uma guitarra Foi uma guitarra elétrica Eu tenho uma foto minha com sete anos com essa guitarra Então eu comecei a aprender desde cedo Nas primeiras aulas o Almir Shediak Que fazia os songbooks Da minha família Me deu umas aulas Depois eu fui indo em frente Depois fui pegando violão Violão clássico Rock de verdade Já na adolescência Aí fui morar em Minas Gerais Lá em Minas Gerais Eu ouvi esse negócio de viola Aí eu falei Essa sonoridade Eu achei interessante Então também trouxe dessas linguagens Para a minha música Porque eu acho que a gente tem que trazer Todas essas influências Modernas e atuais Para os ritmos de raiz Porque senão eles morrem A gente não está atrapalhando ele Essas combinações mágicas Que são o que transformam a música Que deixam a música Sempre se renovando Sempre se reinventando Sempre chegando de novo Entendeu? Porque o tempo passa As coisas não adoram A música é como um rio Que passa o tempo todo Estamos vivos Assim como a arte Todos vivos É importantíssimo É importantíssimo Recebendo influência Você toca acordeão? Não Eu toco teclado mesmo Teclado O ukulele E como é que o pop e o rock Se influenciaram em sua música? Pois é Eu na escola ainda Nessa época de escola Tinha aquelas bandas De colégio E um dos meus amigos Que me convidou para tocar na noite Tinha uma banda de rock Alquimena Luiz Alfredo Então eu ouvia muito com eles O rock clássico Beatles Enfim Eu acho que essas influências Essa diversidade Partiu dali Apesar de ser muito envolvida Na época também Com as manifestações folclóricas Do Maranhão Como eu falei Tambor de crioula O meu boi E a partir do momento Que eu fui me envolvendo mais Com a música E soube também Da história do meu avô Que era folclorista Aquilo foi me instigando A querer saber mais Sobre mim mesma Onde eu nasci E quando eu cheguei em São Paulo Essas influências externas A gente vai recebendo Por osmose mesmo E as coisas vão se misturando Dessa forma A gente vai conhecendo pessoas Sendo influenciadas E eu acho que O resultado musical É natural Essa mistura toda É o verdadeiro balaio Eu sinto que esse vento Leva e leva algo Que eu carrego Comigo Assim como a chuva que cai E com a corrente vai E não volta mais E não volta mais Precinto que esse vento Leva e leva algo Que eu carrego Comigo Assim como a chuva que cai E com a corrente vai E não volta mais Pode o vazio Ser assim tão frio E me encher de mágoa E de solidão Mas eu preciso sair Nesse abismo E me esvaziar de vez De tanta escuridão Precinto que esse vento Leva e leva algo Que eu carrego Comigo Assim como a chuva que cai E com a corrente vai E não volta mais Pode o vazio Pode o vazio Ser assim tão frio E me encher de mágoa E de solidão Mas eu preciso sair Desse abismo E me esvaziar de vez De tanta escuridão Pode o vazio Pode o vazio Ser assim tão frio E me encher de mágoa E de solidão Mas eu preciso sair Desse abismo E me esvaziar de vez De tanta escuridão Lá no Maranhão tem um ritmo chamado bloco tradicional E é assim a gente diz Vai querer, vai querer Vocês dizem vai Combinado? Vai querer, vai querer Vai querer, vai querer Vai querer, vai querer Vai Um, dois, um, dois, três, dois Balaiu, balaiu, balaiu Balaiu, balaiu, balaiu Caminhando na poeira da estrada Tocando a boiada que eu ia vender Ao ouvir o berrante na frente Senti de repente não sei bem o que A malvada saudade chegou E meu peito esmagou Eu só rumbo de falar Tomem conta da minha boiada Não quero mais nada Preciso voltar Eita saudade danada Tô cansado de sofrer Eita morena malvada Eu tô doidinho pra te ver Que eu tô doidinho pra te ver 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 Caminhando na poeira da estrada Tocando a boiada que eu ia vender Ao ouvir o berrante na frente Senti de repente não sei bem o que A malvada saudade chegou E meu peito esmagou E eu só pude falar Tomem conta da minha boiada Não quero mais nada Não quero mais nada Preciso voltar Eita saudade danada Tô cansado de sofrer Tomem conta da minha boiada Eita menina malvada Eita menina malvada Eu tô doidinho pra te ver Que eu tô doidinho pra te ver 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 Eita saudade danada Você vai tocar uma música hoje Que pra mim tem um dos versos mais bonitos Da música brasileira Que é Deu meia-noite, a lua faz um claro Eu a subo do zaro E vou brincar no vento leste Isso pra mim é uma... É uma poesia, né? É uma coisa fora do... João do Vale É genial, né? O João do Vale e o Luiz Vieira, né? Poeta do povo Luiz Vieira Nosso poeta do povo que saiu Luiz Vieira é um grande mestre Deu meia-noite, a lua faz um claro Eu a subo do zaro Vou brincar no vento leste Aranha até se puxando o fio da teia A ciência da abelha Da aranha e da minha Muita gente desconhece Muita gente desconhece O lara, viu? Muita gente desconhece Muita gente desconhece O lara, tá? Muita gente desconhece A lua é clara A lua é clara, o sol tem rastro vermelho É o mar um grande espelho Onde os dois vão se mirar Rosa amarela quando murcha Perde o cheiro O amor é bandoleiro Pode até custar dinheiro É fulô que não tem cheiro E todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar O lara, viu? Todo mundo quer cheirar E todo mundo Todo mundo quer cheirar O lara, tá? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar O lara, viu? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar O lara, tá? Todo mundo quer cheirar Deu meia-noite A lua faz um claro Eu aço um zaro Vou brincar no vento leste Aranha desce puxando O fio da teia A ciência da abelha Da aranha e da minha Muita gente desconhece Muita gente desconhece Seu lara, viu? Muita gente desconhece Muita gente desconhece Seu lara, tá? Muita gente desconhece A lua é clara O sol tem rastro vermelho É o mar um grande espelho Onde os dois vão se mirar Rosa amarela quando murcha Perde o cheiro O amor é bandoleiro Pode até custar dinheiro É fulô que não tem cheiro E todo mundo quer cheirar Tá? Todo mundo quer cheirar Oh lara Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar Oh lara, viu? Todo mundo quer cheirar E aí? Todo mundo quer cheirar Oh lara, tá? Todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar Oh lara, viu? Todo mundo quer cheirar E por que você escolheu frete para cantar hoje? Porque no meu primeiro disco, no meu primeiro álbum, chama-se Estradas. Essa música foi muito interessante, porque eu fiz essa música, porque todo mundo fala você toca viola, você tem que fazer umas músicas para o Leonardo, para o Zezé. Aí eu falei, porque isso dá dinheiro. O pessoal sempre falou. E aí eu fiz uma música. Eu vou fazer uma música para o Leonardo, que na época eram bombados. Eu gostei tanto da música que eu falei, não, eu vou mostrar para ninguém essa música, não. Não, não, é uma música muito boa para eu dar para eles. Eu pensei isso na época. Ciúme. Eu fiquei com ciúme na música. E acabei gravando no primeiro álbum. E ela foi escolhida para entrar na série Carga Pesada, que o tema era frete. E acabei depois fazendo toda a trilha. Trabalhei na trilha com o Guilherme Dias Gomes. Ele me chamou para... Porque ele era um tropetista de jazz. Ele é um tropetista de jazz. Então, essa linguagem sertaneja, você pode vir trazer para a gente. Aí acabei fazendo isso. Depois fui até ator em um dos episódios. Mas foi por causa disso que eu escolhi frete, porque tem essa conexão com o mundo dos caminhoneiros, que eu gosto também. É uma bela canção. Eu gosto. Eu conheço cada palmo desse chão. É só me mostrar qual é a direção Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas Eu conheço todos os sotaques Com a carroceria sobre as costas Vou fazer frete, cortando estradão Eu conheço todos os sotaques Esse povo, todas as paisagens Dessa terra, todas as cidades Das mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o frete Por onde eu passei, deixei saudade Por onde eu passei, deixei saudade A poeira é minha vitamina Nunca misturei mulher com parafuso Mas não nego a ela os meus apertos Coisas do destino e do meu jeito Sou irmão de Estrada E acho muito bom Eu conheço todos os sotaques Desse povo, todas as paisagens Dessa terra, todas as cidades Das mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o frete Mas quando eu me lembro Lá de casa Há mulheres filhos esperando Sinto que me borde a boca da saudade E a lembrança me agarra e profana O meu timo forte de homem É quando a estrada me acorde Eu conheço todos os sotaques Eu conheço todos os sotaques Desse povo, todas as paisagens Dessa terra, todas as cidades Das mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o frete Eu conheço todos os sotaques Eu conheço todos os sotaques Desse povo, todas as paisagens Dessa terra, todas as cidades Das mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o frete Eu conheço todos os sotaques